Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Reclamava do meu dominó, não queria que eu saísse só Me cobrava o que ela não foi, e por trás me fazia de boi Deprimi demais, eu quase morro, sim eu fiz cinquenta e um de soro Não me enforquei por muito louco, enrolei papel higiênico no meu pescoço Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Deprimi demais, eu quase morro, sim eu fiz cinquenta e um de soro Não me enforquei por muito louco, enrolei papel higiênico no meu pescoço Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo